O veterano frente clandestina será a audiência ao presidente do Parlamento Nacional Arango Amaral, a mudança com a comissão FNP trata assunto social no veteranos. Rodi Rousseau atual à interpelação ao secretário-estado, assunto com patentes, libertação nacional, Zilda Costa Monteiro, tamba descontente, o atendimento pessoal, comissão homenagem, na perralo, verificação, badados veteranos será. Rafa em audiência ao Parlamento Nacional, o primeiro vice-presidente do Parlamento Nacional, Maria Angelina Sarmento, informa, ex-frente clandestina será, sem ter reta em discriminação, o seu pessoal, comissão homenagem será e a cada município. Comissão homenagem ao pessoal será, a discriminação para o veterano será, e ainda não, o que dá para criar sentimento de descontentamento para o veterano será, e também criamos estabilidade para a unidade nacional, e ligamos ao veterano será, foi uma contribuição, uma vida, uma luta sobre a independência da Nenian, mas o pessoal será, para registrar o reconhecimento do Estado, o pessoal será, servir o Estado, para o melhor valorizar o veterano será, e o governo será, para o melhor valorizar o direito da Nenian. Então, o governo será, ex-resistência frente clandestina será, com sua opinião, o Parlamento Nacional, o senhor secretário de Estado, assuntos combatentes para a libertação nacional, o senhor, e o professor, o interpelação, o Parlamento Nacional, o dê, foi explicação para o deputado Sira, baseia para os factos, no evidência ser, o ex-veterano frente clandestina Cira Rató. E Cira, o ex-veterano, a situação ainda não é, em vez de estar aqui, que botar, estar lá no tribunal, estará precisando acolher para o órgão soberano do Parlamento Nacional, mas agora não é bem, ralo-lei com o estatuto veterano cerniano. Ter plano é tempo para a Comissão F, se organiza a reunião com o secretário de Estado para o assunto combatentes de libertação nacional. O de ralo a clarificação no Cebolo Mons é o ex-veterano clandestina, onde for solução para o problema a referem. Celestina Teles, Elugayo, D.M.